Boa tarde, 11 de dezembro de 2020, às 17h20 aí, os filhotinhos ruscos siberianos faziam tempo que não mamavam na cadela lá. Hoje eles completaram 36 dias, estão bem grandes já, todos molhados, a cadela fica debilitada, eles mamam ferozmente, a cadela fica debilitada, ela não quer dar mais mal para eles, eles já estão comendo ração desde o 25º dia de vida. E aqui estão os outros dois aqui. Boa tarde.